O véi Miro tá pior, meu povo. O véi Miro vinha num caminhão véi. Quando dobrou a esquina com o guarda, viu o caminhão caindo nos pedaços e disse pare, pare, pare. Aí ele já sabia, né, que tinha uns guardas sem vergonha que gostam de bola aí. Botou a mão no bolso e já foi dando cinco real. Aí o guarda olhou pra ele e disse o senhor tá querendo me comprar, é? Ele disse, eu não. Pra que diabo eu quero um guarda? Nem lugar pra botar um guarda lá em casa eu tenho, pra que porra eu quero um guarda? Aí saiu no caminhão. Quando ele saiu, aquele caminhão véi alto, aquele feneme, que não é nem tempo de vocês. Aí o guarda disse, ah, é assim? Vou botar quente nele. Lá na frente, passou a moto na frente do caminhão véi, o véi freou, o véi Miro, ele. O guarda tirou logo o dinheiro, o guarda tirou logo o revólver da cintura. Ele disse, pare e desça que eu vou danar-lhe bala. Aí o véi Miro olhou e disse, oxe, oxe. Que revólver pega esse? Que eu tenho que descer pra você atirar em mim. A bala não vem aqui não, hein? Então Miro. Aplausos. 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 Aplausos.